1, 2, 3, 4 Oi gente, tudo bem? Eu sou na Ouro Lobby, pra quem não me conhece E hoje eu vou mostrar pra vocês Algumas das minhas comprinhas de inverno, outono, essas coisas Porque tá chegando frio, né gente? Tem que se preparar e tal E eu queria pedir pra vocês também Pra ignorarem, se tiver algum barulho aí Por quê? Oh! Que isso? Tipo, tipo Tipo esse barulho? Oh! Para de gritar Para de gritar Por isso que eu tô falando de ignorar os barulhos, gente Porque meu irmão acabou de chegar da escola Meu pai trouxe pão Tarinha Ruzinha Fazer barulho Enfim Tentem focar só em mim e na minha voz Se for possível, né? É... Eu tô aqui com uma colinha Porque com certeza eu não ia dar conta, né? De lembrar Estudo Estudo em ordem e tal É muita coisa ficar aqui E eu vou começar pelo moletom pool Da Riachuelo Que é esse aqui É... Ele... Tá escrito nele Angels don't have sun like me Eu paguei nele 59,90 E ele esquenta bem, gente É muito bom Eu amo esse moletom A blusa de moletom fina Da Riachuelo também Que é essa aqui Nela tá escrito Eu não sei falar em inglês direito, gente Mas tá escrito Men Get Out Eu acho que é assim Ela é um moletom bem fininho, sabe? É mais pra quando não tá fazendo tanto Filho e tal Mas a maioria dela é bem gostosa Eu paguei nela 45,90 É... 45,90 Essa blusa Coles Tem essa blusa Coles Que... Você já deve ter visto eu Em alguma foto Alguma coisa assim Eu comprei ela na Cote Boob Girls Eu... Gente Eu amo essa loja Eu amo Eu amo tanto a roupa lá É perfeito Eu amo E eu paguei nele 99,00 Ele... Esquenta muito Blusa degradê Também da Riachuelo Que é essa aqui Que eu tô vestindo Eu amei essa blusa, gente Ela é perfeita Ela é de lã Ou crochê Ou... Ficou, sei lá Ela esquenta bem Mesmo Bastante E o degradê dela é perfeito, gente Você vai ver Uma coisinha errada aqui Na tabela de cores E eu paguei nela 90,00 Tem a jaqueta preta Da Planet Girls Eu comprei ela No Outlet E ela esquenta muito Mesmo É pra quando tá fazendo muito frio E... Gente Ela é super fofa E é muito bom Aqui dentro E eu paguei nela 60,00 Tem também a jaqueta preta Da Capricho Que eu comprei na C&A Ela é muito fofa, gente Ela tem essas correntinhas aqui Não sei se tá dando pra ver Na câmera Mas ela é perfeita Assim, não é que ela esquenta tanto Assim Parece que esquenta Mas não Ela tem um forro aqui Por dentro E ela é muito fofa Eu paguei nela 159,00 Esse cardigan aqui Vermelho Eu comprei ele na Riachuelo Ele custou 49,90 Ele é bom pra aqueles dias Que não tão fazendo Tanto frio e tal Ele é bem soltinho Bem fresquinho Eu adoro ele Pra ir pra escola Essas coisas Tem esse outro cardigan Mistrado Que ele Ao invés de ser de botãozinho Igual esse aqui Vermelho Ele é de zíper Ele é bem diferente Eu comprei ele Na Riachuelo também E eu paguei nele 69,90 Eu comprei essa touca da Oben No mercado livre A Oben tá caída Eu amo essa touca Ela é muito style E eu paguei nela 49,90 E ela é assim Gente Vocês devem ter visto eu Com essa touca Em várias só Se vocês me acompanham Lá na page Ou no Instagram Logo assim Que eu vou deixar tudo aqui Na descrição E ela é assim Só desamarrada Gente Mas é uma sapatilha Que eu comprei Na Feira Hip De BH E ela custou 35 reais Eu achei super barato Porque ela é de material bom Olha só É muito fofa Dá pra você usar com tudo E é neutro E tudo mais E eu tô amando Essa sapatilha Tem essa bota aqui Que eu também comprei Na Feira Hip Ela custou 120 reais E eu achei que eu paguei Super bem Sabe Ela é De couro Gente É muito resistente É ótima Não importem com a minha unha Pelo amor de Deus Tá horrível Horrível E ela Gente Essa bota é maravilhosa Tem esse All Star aqui Que eu comprei Na Itapuã Ele custou 99 reais O All Star Ele é bem Bem típico Bem comum Mas Eu gosto desse estilo De tênis E Eu achei Ele bem barato Tipo assim Igual a minha mãe falou A gente tava separando A lista Das coisas que eu ia mostrar E aí eu falei Mãe Mas você vai colocar O tênis Porque é tênis Aí ela vai falar Ué Porque você não vai comprar Uma rasteirinha Na época de inverno Aí eu falei É verdade Então Eu tô mostrando esse tênis Porque É um tênis Tem essa bota Da Dakota Gente Eu tô simplesmente Apaixonada Por essa bota Vocês não tem ideia Eu tô Enlouquecida Gente Essa bota é perfeita Ela tá super na moda Tem muita gente usando Só que a diferença Da minha É que ela tem Essa listrinha Aqui do lado Mais subjeito Né E eu paguei Nela R$259 Tem também A bota Over the knee Que é Bota acima do joelho Gente Essa bota Essa bota Nem fala Tá muito Muito na moda Ela é essa aqui Ela é literalmente Acima do joelho E tem muita gente Falando dela Tem muita gente usando Bom gente Eu esqueci de falar Que eu comprei a bota Na loja Passarela Pela internet E ela custou R$339 Não liguem pra minha voz Meio Fanha Mas é porque eu tô gripada E Agora Vem a última Peça Que é Esse colete aqui Esse colete aqui Tem uma história Gente O que aconteceu Minha mãe viajou E aí Ela toda feliz Trouxe algumas coisas Pra mim E junto Eu tinha amado tudo E junto Vem esse colete Tá até com a tiqueta Só Que Eu falei Mãe Esse colete Não é muito Meu estilo Assim e tal E eu Se a senhora Me der Ele Eu não vou usar Pra falar a verdade Porque ele não é meu estilo Apesar dele ser lindo E tudo mais Aí minha mãe falou Tá bom Então eu vou ficar com ele pra mim Tá Aí eu Tá bom Aí ela pegou ele pra ela E tal Aí passou um tempo E Agora Todo lugar que eu vou Todo lugar que eu vou Sem brincadeira No shopping No loja Fora do shopping Todo lugar que eu vou Eu vejo o colete E aí minha mãe fala Tá vendo Eu ia te dar o colete Agora ele ficou pra mim Gente Por mais que ele não seja Meu estilo Ele tá na moda Só Que uma coisa que eu acho Não é só porque tá na moda Que você tem que usar Sabe Você tem que usar Uma coisa que você Ache que Que combina com você E que você vai se sentir Confortável usando E eu não me senti Eu não me vi vestida Nesse colete Sabe Por mais que ele esteja Super na moda E tudo mais É isso que eu acho Sabe E é isso Bom gente Mesmo com a colinha Eu esqueci de novo De falar o preço E aonde eu comprei E eu comprei esse colete Na verdade A minha mãe comprou Esse colete Na cidade de Divinópolis Aqui Perto de BH Ele custou 90 reais Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram De algumas comprinhas E tiverem Alguma dúvida É só colocar aqui Nos comentários Que eu vou esconder Todo mundo Muito obrigada Por assistir Eu queria estar falando também Que algumas comprinhas Que foram em Outlets Que eu falei Então eu nem sei mais Se tem ainda E... Mas se tiver Você corre lá Dá uma olhada Porque eu acho que vale a pena Sabe Tudo que eu mostrei aqui E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E aí Man, get out Eu não sei se vai em inglês Em inglês Eu não sei se vai em... Não, eu falei se é Mãe Deu Eu acho que vocês vão... Uh... Dê Uh... Oh... Estou aqui na... Uh... En botte... Uh... Estou aqui... Uh... Eu sei... Você vai se ver com... Uh... Você vai se ver com... Uh... Tchau, tchau Tchau, tchau